A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Postal com o objetivo de combater o tráfico de drogas realizado por meio de encomendas postais. As investigações tiveram início a partir da apreensão de drogas que foram encaminhadas do estado de São Paulo com destino ao município de Floriano. A droga estava sendo levada para a Princesinha do Sul. Mais informações sobre essa operação da PF, quem traz para a gente é a equipe de reportagem da Valéria Noronha. Valéria, mais uma vez, bom dia para você. Bom dia de novo, Clebson. Bom dia para você que está nos assistindo. Essa operação expediu três mandatos de busca e apreensão. Então, a Polícia Federal fez o seguinte, depois de observar, interceptar correspondências postais com drogas que tinham saído de São Paulo com destino a Floriano, decidiu então expedir três mandatos de busca e apreensão, dois para a Princesinha do Sul e um para São Paulo, a cidade de Jaú. E lá, na cidade de Jaú, a polícia conseguiu encontrar um indivíduo que estava com substâncias para preparo das drogas e outros entorpecentes. Esse homem foi preso em flagrante e ele também possuía, na sua residência, substâncias, pelo menos de 20 quilos de substâncias de entorpecentes, utensílios para preparo e comercialização de drogas, como balança de precisão e embalagens, além de aparelhos eletrônicos. Como é que funcionava essa ação? O indivíduo criminoso utilizava-se de nomes e documentos falsos para poder realizar o envio dessa postagem, desse material pelos correios. Então, ele colocava a droga, utilizava o nome de outras pessoas e aí mandava para a Princesinha do Sul. Com isso, a polícia conseguiu interceptar essa droga e aí conseguiu prender esse homem flagrante lá em São Paulo, que foi levado para a delegacia da cidade de Bauru para os procedimentos cabíveis. Ele pode, então, responder pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas interestadual. Só que o interessante, Clebson, é que dentre essas substâncias que foram apreendidas, depois do lado pericial, estava uma chamada tetracaína, que é um tipo de anestésico que, quando juntado ali à cocaína, ele dava volume a essa droga e também potencializa o seu efeito. Ou seja, pessoas que estavam fabricando drogas lá em São Paulo e enviando essas drogas para Floriano, aqui no Piauí. Então, a Polícia Federal expediu esses mandados lá de Teresina e conseguiu, até o momento, prender uma pessoa. Essas foram as informações. Clebson, volto com você.